Fala pessoal, aqui é o Matheus da MS Eletrônicos Acessórios e dessa vez eu trago mais um videogame retrô pra você Sendo que dessa vez é um videogame retrô portátil, tá? Não é o Nintendo Swift, tá bom? Não é ele, porque assim, eu sei que é bem semelhante, né? A aparência dele aí, como você pode ver pela embalagem, né? Inclusive deixa eu já até estar mostrando aqui essa questão da aparência dele, né? Ele vem, ele pode vir com duas cores, né? Com essa cor aqui ou todo preto Infelizmente no momento só estou conseguindo ele todo preto, tá pessoal? Mas também é um preto bem bonitão, tá? Vou estar mostrando pra vocês aqui já já E pessoal, olha só que incrível essa informação que a gente lê logo na embalagem dele Ele tem uma tela HD de 7 polegadas Cara, você vai ver como é que ele é grande, ele é gigante, cara Esse videogame retrô aqui, olha só Deixa eu tirar ele aqui da embalagem Olha como ele fica na minha mão Eu não tenho uma mãozinha não, tá pessoal? Tem uma mão que é ligeiramente grande, tá? E ele fica legal pra mim, tá? Tanto também como uma criança aí com mão pequena Também vai conseguir jogar tranquilamente, tá? E antes de eu estar mostrando pra vocês, pessoal Esse videogame aqui, só vou deixar uma coisa bem clara Eu ainda não mexi nele, tá? Não mexi nas configurações dele, não adicionei em nenhum jogo Então ele tá cru, tá cru, né? Do jeito que chegou pra mim, eu vou mostrar pra vocês Porque eu não mexi em nada, tá? Então, vou mostrar pra vocês do jeito que ele chegou aqui Tá? Olha só Aqui tem as entradas dele, né? Pra gente estar conectando algumas coisinhas aqui Aqui tem uma entrada micro USB Uma entrada pra fone de ouvido Entrada pra cartão de memória Inclusive ele já vem com cartão de memória de 32GB, tá? Que já vem com jogos dentro dele Aqui é o botão pra ligar e desligar o videogame E isso aqui é uma entrada micro HDMI Já já vou explicar pra vocês Por que dessa entrada micro HDMI E também uma outra entrada pra micro USB Você deve estar se perguntando assim Por que ele tem duas entradas micro USB, né? Ele tem essa daqui No canto E tem essa na outra ponta Eu também vou estar explicando isso pra vocês, tá bom? Enquanto isso, vamos estar ligando aqui o videogame Apertar no botão aqui Só passar pro lado Olha só que coisa linda Tomate Tomate é essa marca que é É bem engraçado de falar, né? Marca Tomate Ó Já pra mostrar pra vocês o seguinte Ó, a tela dele é em HD, tá? Uma tela bem bonitona Né? De 7 7 polegadas Praticamente aqui a minha mão inteira Aberta, né? Esticada Ó Deixa eu estar indo lá nas configurações dele Eu vou estar mostrando pra vocês isso aqui, ó Ele também tem a opção de aumentar e diminuir o brilho, ó Essa aqui é a primeira opção de brilho Segunda opção Que é um pouco mais forte Ó Terceira opção E a quarta opção de brilho Que é bem forte o brilho dele, tá, pessoal? Então, assim O quanto maior for o brilho da tela Mais vai gastar a bateria também, né? Você tem que levar isso em consideração também Eu vou deixar aqui no nível 3 Que eu acho que fica melhor pro vídeo Também tem configuração de linguagem, tá? Pessoal, se você reparar, ó Os jogos, eles estão com uma tradução não muito legal, né? Porque a gente conhece os jogos pelos nomes originais, né? Aqui eu vou falar pra você, ó O Botzer 97 Como tá escrito na tela aí, ó The King of Fighters 97 Eu particularmente não gosto de deixar esse videogame em português, tá? Nenhum desses games retro Game stick Qualquer um desses videogames retro Não gosta de deixar a linguagem dele em português Porque o nome dos jogos fica bem diferente de como nós conhecemos Ó, Street Fighter, né? Fica o rei das ruas, né? Na tradução literal, né? Deixa eu ver aqui, ó Configuração da linguagem Eu já vou tá passando pro inglês Mas aí você também pode fazer a configuração que você desejar, né? Aqui, ó Já ficou escrito, ó KOF 97, né? The King of Fighters 97 Que já é como a gente conhece Eu acho que fica mais fácil de identificar Aqui, ó Cadillac Dinossauro Dinossauros, né? Fica escrito Dino Então, pessoal Tá mexendo um pouquinho nele aqui Vocês vão dando uma olhada aí Ó Eu tô vindo aqui, ó Nessa opção de Que tem um controlezinho de videogame E aqui tem a pasta, né? Com todos os emuladores, né? Aqui tem um Atari Né? O CPS Que seria o jogo de fliperama, né? O jogo Mami FC ou Nintendinho 8-bit Gameboy, Gameboy Advance Gameboy Color Mega Drive Playstation 1 E o Super Nintendo, tá, pessoal? E, cara Esse aqui é o diferencial desse videogame retrô Porque tem outros videogames retrô da marca Tomate Né? Que eu já peguei pra vender, inclusive Nenhum deles vinha com jogo de Playstation 1 Tá? Esse daqui é o primeiro que tem capacidade pra rodar jogo de Playstation 1 Que eu vejo Ó Não tá entrando um jogo aqui de Deixa eu até diminuir um pouco aqui o brilho da gravação Acho que fica melhor de ver a tela Jogo de Super Nintendo Ó Lembrando que esse aqui são jogos que já vem junto ao videogame, tá, pessoal? Eu ainda não mexi Mas eu vou tá adicionando mais alguns jogos Tá? Porque se você, ó É o que eu falo pra vocês Se vocês foram procurar É... Comprar isso aqui pela internet Vai vir faltando um monte de jogos, ó Tá mostrando pra vocês, ó Vamos tentar achar o Super Mario Na pasta de Super Nintendo Não tem Não tem o Super Mario Ó Tá no... Categoria S, né Ó Super, super, super Né? Só vem até aqui Né? Não tem o Super Mario, infelizmente Tá? Ó Procurar o Top Gear Também não tem o Top Gear, ó Letra T Então vem com muitos... Muito poucos jogos de Super Nintendo, tá, pessoal? É por isso que eu sempre configuro Configuro esse videogame aqui antes de vender Pessoal, deixa eu só tirar esse barulhinho Que esse barulhinho acaba ficando até irritante Ó Deixa eu ver aqui onde é que é Ó Como eu não sei ler em inglês Eu vou tá botando ele em português Vou tá vindo aqui, ó Aqui, ó Configuração do tom Do botão Ó Tem como você tá mudando o som do... Que o videogame faz, né? Quando você vai passando aí, ó Eu vou deixar no mudo, tá? Eu vou deixar no mudo, tá? Porque acaba ficando irritante esse barulhinho Eu vou voltar lá pro... Pro inglês Pronto Agora sim E... Vamos lá, ó Vamos botar um jogo de Super Nintendo aí Vou botar um jogo aqui que eu gosto Cadê ele? Esse daqui, ó Esse daqui eu gosto muito dele Vamos passar logo pra começar Lembrando, pessoal Que eu reduzi o brilho da tela, né? Eu não botei no brilho máximo Justamente pra poupar a energia Pra economizar a energia A bateria do videogame durar mais Ó O jogo de Super Nintendo rodando Muito bem, tá? Sem travamento Deixa eu tá pausando aqui, ó O sistema de pause dele, ó O botão de pausar é aqui do lado, tá, pessoal? Não sei se dá pra ver, né? Ó, dá pra ver, ó Esse daqui é o Start E o do lado é o Select Né? Você pode pausar o jogo Ó Opção legal que também tem, ó Apertar Start e Select ao mesmo tempo Ó Abre o menu rápido do videogame, tá? Aí tem aqui pra gente continuar o jogo É... Reiniciar o jogo, né? E aqui tem a opção, pessoal De salvar, né? O progresso do jogo, né? Onde você parou E depois continuar de onde você parou Tá, pessoal? Aqui também tem a opção de... De você poder alterar os botões, né? Caso você queira fazer uma reformulação aí do... Dos botões da jogabilidade, né? No videogame E também aqui a gente tem como sair Aqui na última opção E voltar lá pro menu principal É isso que eu vou fazer Pronto Aí a gente pode já ir testando outros jogos também Né? Tem jogo aqui também, ó De... Playstation 1, né? Aí eu quero que você veja Como é a jogabilidade no Playstation 1 dele Vamos botar esse Mortal Kombat aqui Pessoal, vou tá dando um pause no vídeo aí Até começar o jogo Porque são muitos anúncios aí, né? Dos desenvolvedores do jogo Até o jogo começar Já volto Fala, pessoal Já voltei aqui Pra seleção de personagens Agora já selecionei aqui o Scorpion E agora o jogo vai tá começando aí, ó Eu tenho que evitar de mexer muito a mão Porque senão a gravação vai ficar Uma maravilha Ó Perdi ainda Pessoal, então é isso aí Eu acho que já deu pra ver Que roda direitinho, né? Ó Só apertar aqui Select Start ao mesmo tempo Pra voltar lá pro menu Tá? Então vai com alguns jogos aí, ó Do jeito que ele veio pra mim Ele veio com alguns jogos de... De Playstation 1 Que eu descartaria, né? Tem alguns jogos aqui, ó Que são tudo em japonês, ó Esse jogo aqui pra mim vai de ralo Esse aqui eu vou trocar depois Vou tirar esses jogos em japonês Eu acho que ninguém gosta de jogar jogo Completamente em japonês, né? Porque você não entende nada E às vezes fica até preso no jogo Sem saber o que fazer Porque tá tudo em japonês Tá? Então Foi como eu falei pra vocês Eu ainda vou configurar ele, né? Pra tá vendendo aí Já tô com um anúncio Lá na Shopee Só vou Acabando esse vídeo Eu vou tirar o cartãozinho De memória dele E vou Colocar os principais jogos aí Que todo mundo procura E vou adicionar 10 mil jogos nele, né? Os principais aí De Super Nintendo De Playstation 1 Vou mudar também A maioria De Mega Drive Eu vou adicionar alguns Tá, pessoal? Então Esse vídeo aqui Eu quero trazer pra você Que esse videogame Retro aqui Portátil Cara, ele é o melhor Que eu já peguei Tá? Porque eu já peguei Outros videogames portátil Retro Né? E Ficava travando muito Cara, esse daqui Ele roda lisinho, cara Então ele tem capacidade Pra rodar Tá? Esses emuladores Tá? Tenho certeza que você Adquirindo aí Conosco Você não irá se arrepender Então é isso, pessoal Tem diversos jogos aí Tá? Vou parar de enrolar aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo Né? Mas eu queria demonstrar O máximo do jogo aí Pra vocês Cara, eu vou até adicionar novamente Vou até adicionar novamente Aqui o som Porque sem som Parece ficar chato Ó Vou botar o principal Pronto Pessoal Vou mostrar pra vocês aqui também O seguinte Ele tem aqui, ó Você pode colocar música Nesse videogame portátil Tá? Pra ouvir música Ó Botar imagens também Colocar vídeos Pra você assistir Tá? E como ele tem um cartãozinho De memória de 32GB Né? Você pode até adicionar Outro cartão de memória nele Né? Um cartão de memória Só pra Pra foto Né? Só pra vídeo Né? Você pode botar até um filme Aqui pra você assistir Acredito eu Né? Aqui são as pastas Do cartão de memória dele As pastas Base Do cartão de memória E é isso pessoal Agora eu Eu já mostrei Todo o videogame Né? Só esqueci de mostrar Esse aqui eu acho Aqui ele tem o volume Tá? Do lado de fora aqui Deixa eu ver se foca aí Ó Aqui é volume Esses dois botãozinhos Aqui ó Vai minha câmera Isso Ó Os dois botãozinhos Aqui é de volume Pra aumentar Tá? E abaixar o volume aí Ele tem dois analógicos Também, tá? Um de cada lado Olha aí ó Esse daqui E esse daqui Desse lado aqui Além disso pessoal Como ele tem jogos De Playstation 1 Né? Então ele tem que ter Né? Esses botãozinhos Aqui atrás Né? R1 E R2 L1 E L2 Né? São os botões de trás Aí do Playstation 1 Né? Da Sony Da Playstation Então em alguns jogos Vai ser necessário Você apertar esses botões Aqui Ó Quando eu paro de mexer Na tela Ele automaticamente Ele Ele dá um Um stand by Né? Na tela Ó É só apertar algum botão Que ele volta Né? Só pra não gastar energia Mesmo Quando ele vê Que você parou de mexer Na tela Por muito tempo Né? Por alguns segundos Aí Você parar de mexer Ele vai apagar a tela Pra economizar a bateria Ele é Bem completinho Mesmo Esse videogame retro Daí é só você Dar um clique Na tela Que ele volta Pessoal Agora eu vou estar Mostrando pra vocês Deixa eu até Tá desligando ele aqui Tá mostrando pra vocês Né? O porquê que Vem todas Essas entradas Aqui Tá? Olha só Deixa eu dar um pause Aqui Olha só Que diferencial Absurdo Desse videogame Aqui pessoal Ele vem Com dois Controles Tá pessoal? Ou seja Você vai poder jogar E também vai poder jogar Um amigo Junto com você Né? Dá pra você jogar Com duas pessoas Aí Tá? E é por isso Que tem duas Entradas de micro USB Tá? Porque esses controles Aqui ó Eles são Entrada micro USB Aí você vai estar Podendo colocar aí Uma Em cada entrada Aí E jogar pra dois Tá pessoal? Além disso Se liga nisso aqui Cabo Micro HDMI Tá? Para HDMI Deixa eu ver Se tá legal A câmera aí A filmagem Por que Por que Que esse cabo Aqui pessoal? Ó Esse cabo Aqui Esse micro HDMI Você vai estar Conectando na entrada Micro HDMI Aqui de cima Do videogame E a outra Ponta HDMI Você vai poder Estar conectando O videogame Na sua televisão Cara Ou seja Além dele ser Um videogame Portátil Ele também Vai servir Na sua TV Para você jogar Em tela grande E ainda vai poder Jogar Com duas pessoas Tá bom? Então cara Ele é extremamente Completo Tá? E como é que funciona O carregamento dele? Pelo que eu li No manual Pessoal O manualzinho dele Tá aqui ó Inclusive o manual Todo em português Tá? A Tomate aí Já tá presente No Brasil Já tá fazendo aí Um sucesso E tá trazendo Pra gente Manual todo Em português Tá explicando aí Passo a passo Aí pra você Tá entendendo melhor O produto aí Né? Da marca deles Então pessoal Como é que vai funcionar O carregamento? Eu coloquei ele Pra carregar um pouco Né? Pra fazer esse teste Ó Só Você plugar aqui Eu acredito que em qualquer Uma dessas duas entradas Micro USB Ele vai carregar normalmente Eu coloquei nessa daqui Que é a primeira Entrada micro USB E ele carregou Tá bom? Então é basicamente Isso pessoal Esse é o videogame Da Tomate É Portátil Né? Ele tem um codinome Aí Mais 026 Né? M-A-Y Traço 026 E cara Ele é o melhor Videogame portátil Aí Nessa faixa de preço Né? Com jogos retrô Tá? Cara Não tenta comprar Outro videogame portátil É sério Você pode acabar Se arrependendo Eu sei porque Eu já fiz o teste Com outros videogames portátil Tá? Esse daqui Ele é o mais completo Tá? Você pode estar presenteando Aí Presentear um adulto Presentear uma criança Um adolescente Cara Todo mundo vai gostar Desse videogame aqui Qualquer idade Jogos de Atari Cerca de 30 e 32 Se eu não me engano Jogos de Atari Por volta disso Tá? Ó Inclusive Acabei de ver Deixa eu ver aqui Parece que ele não veio Com nenhum jogo de Atari Vou ter que adicionar Jogo de Atari nele Pasta de jogo de Atari Tá vazia Então é isso pessoal Tá vendo? É isso que eu falo pra vocês É... Você comprando videogame Diretamente pela internet Esses vendedores Não mandam O... O videogame Com jogos É... Preenchidos Com a maioria dos jogos Conhecidos Tá? Vem faltando muitos jogos Tá pessoal? Acabou entrando Um jogo aqui Ó Não sei nem coisa Que jogo é esse Deixa eu tá voltando Aí Um monte de jogo Em... Em chinês Esse jogo aqui Esses jogos em chinês Ó Não tava focado na tela Ó Um monte de jogo em chinês Tá vendo? Esses jogos aqui Eu vou tudo remover Né? E vou tá adicionando Jogos aí Decente Né? O pessoal tá conseguindo jogar Tá? Então é isso que eu falo Compra com a gente Compra comigo Porque você pode ter certeza Que eu vou mandar os jogos aí Certinho pra você Tá? Que você consiga ler Qual jogo que você tá escolhendo Né? Porque aqui você não consegue nem ler Qual jogo que você vai escolher Tá pessoal? E olha aqui eu botei a linguagem em inglês Tá? Ele não traduziu Tá vendo? Então é isso Eu vou fazer uma modificação nele Tá? E tenha certeza De que Assim que eu Assim que eu fazer a modificação dele Inclusive eu vou trazer outro vídeo Tá? Vamos fazer assim dessa forma Esse vídeo já ficou muito longo E eu vou trazer outro vídeo Mostrando pra vocês Ele configurado aí com os meus jogos Né? Que é o jeito que eu vendo ele Tá? Eu não vendo ele dessa forma aqui Como ele chegou pra mim Só tô mostrando pra vocês O que acontece se você comprar diretamente aí Né? Pela Pela Esses sites aí De vendas Tá? Então é isso pessoal Muito obrigado Tá? E deixa o like aí Tá? Segue a gente lá no Instagram Ó Se inscreve aí No YouTube Tá? E Se quiser Tentar entrando em contato Tirar qualquer tipo de dúvida É Meu Instagram Como eu falei Pode chamar Né? E até mesmo Meu contato pessoal aí Do WhatsApp Pode chamar também Tá pessoal? Então muito obrigado Pra você que gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Valeu pessoal Muito obrigado Tchau, tchau Até a próxima Tchau